Como é que é rapaziada? Sejam bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Virinho e faço aqui uns vlogs em dias de jogos E hoje é dia do Futebol Clube Porto contra o Aroca e vamos lá então para o estado e ver o ambiente Esse é o jogo O BP acabou o verão, que dá para o meu Deus Vitor González Vitor González Vitor González Vitor González E com esta vista linda, só resta tu subscrever o canal, deixaste de ouvir o gosto do vídeo Não custa nada, deixaste de ouvir o telemóvel ao contrário Depois eu gosto de subscrever o canal E o vídeo nem para, só me estás a ouvir E vamos lá para o jogo, deixaste de subscrever-te, já deixaste o like Então, para lá, vamos ver como é que está o Dragon hoje Mas bem, transe de congestionado Isto de certeza que é o pessoal, já é todo a correr para casa Já se está a adinhar que eu vou pedir para subscrever o meu canal E está todo a ir para casa para subscrever o meu canal Por isso, não para que esse tempo tu também E subscreva Estou atento E queres chegar muito aos 5 mil antes do ano acabar Portanto, ajuda-me lá nessa meta É que o pessoal aqui está extremamente empenhado Em ajudar-me Está todo a ir para casa, estou mesmo a ver na cara deles Está todo a ir para casa para subscrever o canal Final não, final era só um acidente Que pena Portanto, também parece que o pessoal estava todo bem Portanto, isso é o mais importante É que ninguém se trem Enquanto for a lata do carro Não importa É estar toda a gente bem Agora sim, siga para o Porto O Porto vai ganhar hoje É verdade, não é um pronóstico O Porto irá vencer hoje por 3-0 Com um gol de Samu Um gol de De, 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 de Não sei É um gol de Samu Um gol de Dennis Gould E o Dennis Gould vai entrar hoje E o Rodrigo Mora Vai ser os dois meninos que vão entrar Vai ser Samu, vai estar complicado Mas vai entrar o Rodrigo Mora E o Dennis Gould vai marcar também Mas não interessa Mas o resultado do meu 4-0 Vai ser 3-0 Está escrito nas estrelas O grosso marquilho não sei Mas os peca certes Vamos jogar Siga, siga Aparta Mas mesmo com moderação, tá? Com moderação É impressionante como para a minha porta É sempre um filme para a entrada Para esta fila, né? É que é possível, Zé Só o dragão, tens que melhorar-se também Porta 7 e 9, sempre cheio Que na história de Europa, Portugal Um livro de vitória salmão O teu desejo abençoado Tem noite a Porto, mais um arco triunfal Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Porto, Porto, Porto Porto, Porto, Porto A gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Muitos aplausos para o Porto, sigam lá e que Porto vença! Muitos aplausos para o Porto, sigam lá e que Porto vença! Porto, 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 porto! Porto, 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 porto porto, porto 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 E a nossa senhora do Flávio, até agora estava a ser deprimente, mas agora só não decido E o Palha de Blas é aberta para alegrar um pouco, alegrar não, a 3 dias, é absurdo Acaba de ser a nossa ajuda do Oroco 34 minutos, a ver se melhora, se dávamos essa... E com o Porto Colón, então, não jogávamos, também tem sorte que tinha uma Onde havia oportunidades, algumas vezes paro em cima da linha, ou guarda-me se faz, como seja possível Está mesmo difícil, e só ante-jogo, parte do Oroco Intervalo Só tenho uma palavra, deprimente É o que soube Aplausos 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 Vá! Vá! Pris das mutações! Pinto! Gonçalves! Pinto! Gonçalves! Pinto! Gonçalves! Moçalves! 3 0 Bem, parece que é preciso e eu posso insultar quase a equipe pelos funcionários caralhóis. No fim da primeira parte, está na mesma vez regional operado. Eu acho que melhorou. Estamos bem. Estamos funcionando. Porque agora já não vai nem perto dos tempos que se demorou. Vamos no mais de 12. E vamos ver o porto mais últimos para o outro. A tensão que ele já está a aquecer. Fábio Guira. Espero que seja toda a estreia de hoje. Este jovem está a ficar pensando. Estão a sair, mas quando sai... Galeno! 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 Vai para este palaOS à noite pois vai regressar para a gente. Estão a cant right? Galeno! 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 Feliz a �guerina! Bradeno! Aplausos Daqui a pouco vai ser o menino, vai ser o Rodrigo Montalhães Eu tava ia ter um dica assim Tênis gol! Tênis gol! Tênis gol! Tênis gol! Tênis gol! Tênis gol! De pé direito, remata! Finaliza! É gol, é gol! O reporta! Tênis gol! 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 Acabou o jogo, rapaziada, 4-0 para o Florentino do Porto, mais 10 pontos. Porto, 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 porto. Porto, 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 porto. Porto, 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 porto. Porto, 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 porto. Porto, 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 port Pronto, é isso. Um grande abraço. Tamo junto.